Música Para de falar de mim pros seus amigos Inventa nossos filhos pra me emocionar Para de se preocupar com os meus problemas Sua vida é correta, vem no lugar Para de beijar do jeito que eu adoro Eu não tô podendo me apaixonar E se eu não estar E aí você me aceita A vida inteira Já imaginei Aqui Do seu apartamento E os filhos crescendo Eu acho que a gente se apaixonou E o beijo da gente me venciou Parece que a gente já tá dependendo Isso me atorou Você me sorriu e a vida mudou E a nossa história só começou Parece que a gente já tá dependendo Isso me amou Isso me amou Música Para de beijar do jeito que eu adoro Eu não tô podendo me apaixonar Isso me amou Isso me amou E aí você me aceita E aí você me amou 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 Eu acho que a gente se apaixonou Isso me amou Isso me amou E aí você me amou E aí você me amou E aí você me amou Eu acho que a gente se apaixonou E o beijo da gente me viciou Parece que a gente já tá dependente do outro Isso é amor, você me sorriu e a vida contou E a nossa história só começou Parece que a gente já tá dependente do outro Isso é amor Isso é amor Para de mandar mensagem carinhosa No meio da noite, só pra provocar Para de falar com os seus amores Vem pelo assunto pra me elogiar Sambaê, domingo na prainha, você é nosso convidado Tá bom? Tchau 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 Tchau